Tem um negócio que é o seguinte, dizem, tem algum tipo de dieta, não sei se é verdade ou não, especialistas em dietas, por favor, falem comigo aí, dizem que se você só vê a comida, o seu cérebro entende se tá comendo, e aí você não precisa comer, tanto que tem a mesma coisa com o cheiro, né, a galera fala, cara, tem muita dieta que você não come a comida, você só cheira a comida, você faz, deixa pronto, deixa na sua frente e fica cheirando, só respirando a comida. E aí o seu cérebro tá entendendo que você comeu, e aí você perde a fome e você não come, então você emagrece, eu tava com fome antes de ver esse vídeo aqui, esse vídeo aqui que a gente viu, acabou de ver aqui, e eu perdi a fome, é como se eu tivesse comido, tá ligado, que doideira, agora a gente vai ver esse aqui que é o cheeseburger gigante, comida de rua coreana, vamos ver se os caras da Coreia sabem fazer um cheeseburger god, né, que aqui a gente não fala cheeseburger, mas fala cheeseburger, inclusive quem tá aqui não sabe por que que, ah, por que que falam cheeseburger, não sei o que, é por conta de cheeseburger, na hora de traduzir os caras não quiseram falar hambúrguer de queijo, meteram o cheese, pra ficar mais fácil de falar. Acho que eu nunca comi manga com sal, eu nunca comi manga, nunca comi manga na minha vida. Ah, da hora, né, os caras tão fazendo até o pão, cara. Porra, é gordo isso aí. Já achei diferenciado. É sério? Sim, mano, no Brasil a galera fala cheese, não sei o que, por conta de cheese, entendeu? Queijo em inglês, porque lá é cheeseburger, cheeseburger, e aqui a galera fala cheese, entendeu? Doideira, cara. Massa bonita, massa tá gostosa. Mano, essas massas de pão aí, quando é bem feita, dá vontade de comer cru, né? Eu lembro que quando eu era menorzão, eu comia o pão lá da padaria do nenê da minha rua, e sem criticar o nenê, era um bom pão, só que quando eu pegava de uma padaria cara, aquelas padarias, mano, que era por quilo, tudo, eu nem colocava recheio, não passava manteiga, nada, eu comia inteiro. Inteiro o pão sem tacar nada, de tão gostoso que era o pão, tá ligado? Pão quando é gostoso, ele não precisa nem de manteiga, nada. Lógico que ajuda, mas não precisa, tá ligado? GW, muito obrigado pelo seu sub, meu parceiro. Seja muito bem-vindo, cara. Valeu mesmo, Deus te abençoe, mano. Nunca comeu manga? Nunca comei manga. Eu tô tentando entender por que ele fez várias massas pequenas e uma massa grande. Cebola, eu odeio, já dei dislike. Não gosto de cebola, não como cebola. Eu como cebola tipo assim, ah, vou temperar a carne com cebola, beleza. Vou, tem cebola no molho, beleza. Agora, a cebola em si, a cebola desse jeito aí, eu não como, não gosto, eu tiro. Que trem vocês tão vendo? Tão vendo um cheeseburger da Coreia, mano. Vendo, vendo se os coreanos manjam ou não manjam de fazer um hamburgão god. E tá fritando cebola, né? Pra mim já tá ruim. No meu eu ia pedir sem cebola já, ia falar, ô irmão, no meu não precisa da cebola, viu? Cebola na churrasqueira fica muito bom. Ah, deve ficar. Deve ficar, eu nunca vou saber. Eu gosto tanto de cebola que eu comia que nem maçã, você tá de sacanagem, viu? Já comi o macarrão com sardinha de merenda? Com sardinha na merenda? Ah, macarrão com sardinha, entendi, entendi. Sim. Eu já comi, mas não por causa da escola. Você falou que quem é de escola entende? Eu nunca comi isso na escola, não. Minha escola dava uns bagulhos, umas garorobas horrorosas lá. Eu nunca comi na escola. As únicas vezes que eu comia assim na escola mesmo, eles davam nuggets. Aí eu pegava só o nuggets, comia e ia embora. Eu não era de comer na escola, não. Isso aqui ele tá fazendo um hambúrguer, é isso? Porra, mas a carne do hambúrguer é cheia de cebola desse jeito, cara? Tem mais sabola do que carne, velho. Pô, se isso aqui estiver fazendo a carne, né, do hambúrguer, é sacanagem. Não me decepciona não, amigão. Fala que isso aí é pra outra coisa. Pô, tô começando a achar que é isso mesmo, porque ele tá fazendo a carne do hambúrguer com essa estreca, essa garoroba aí. Ah não, tá, a carne tá aí. Se bem que tinha a carne na outra também moída, né? Mas o que ele vai fazer aqui? Eu tô tentando entender. Ok, secando a carne e tal, beleza. Pedação de carne, né, cara? Que corte que é esse daí, alguém sabe? Açougueiros do chat? Deve ter algum açougueiro vendo esse vídeo aqui. Qual corte que é esse aí? Nossa, olha aí só a experiência do cara, já sai dedando, arregaçando tudo. Caralho, que violência. As novinhas ficam como no chat? Oriçada, né? Já vê o cara dedando assim desse jeito, com os dois dedão ainda, as meninas ficam... Nossa, que isso, gatilho. Parece comida de cachorro. Pra pedir sem cebola é só falar... Que porra é essa? A minha dava creme de chocolate, chico balanceado, cachorro quente e pizza. Ah, sua escola? Entendi. Não, a minha não dava pizza nem fudendo. Que porra de pizzeria, não. Que porra de escola que dá pizza pros alunos? Nunca vi isso. É colchão duro isso aqui? Eu queria ser esse cara. Olha que imagem horrorosa. Eu acho muito horroroso isso aí. Mano, dá fácil pra você perder um dedo aí, né? O braço, se pá, não dá? Nessas máquinas? Eu sempre fiquei imaginando aquelas máquinas de cana, essas máquinas de moer carne, assim. Se o maluco tiver meio louco da cabeça ali, ele enfia o braço, né? A minha dava suco com bolacha. Já chegou a dar suco com bolacha também na minha. Mas eram umas bolachas estranhas lá que o governo dava. Ok, os hamburguinho, né? A melhor comida que já deu na minha escola foi arroz, feijão e uma carne que parecia que o tempero era xixi de cachorro. E essa era a melhor, mano? Live caindo no NetPaya. Não é na internet não, rapaziada. Minha internet é muito boa, cara. Tanto que na Twitch tá normal. Tá bom. É chouriço marmorizado. A peça custa 60 reais o quilo. Você deve ter inventado essa informação. Você deve ter inventado essa informação. Assiste pela Twitch. Se você acha que tá caindo na Nimo, vai na Twitch e assiste por lá. Ok, os pãozinhos, pá. Ficou bonitinho, né? A cor deles. Dá pra fazer uma pizza nessa massa que o maluco abriu aí. Inclusive tem isso, né? Tem pizza com massa de pão, né? Eu já vi gente falando isso. Nunca comi na minha vida. Não sei se é bom. Bonito, bonito. O pãozinho ficou gostoso. Ok, passando a manteiguinha pra não grudar. Vai fazer um hambúrguer agora. Vai fritar lá aquelas bolas de carne que ele pegou. Não, vai fritar o pão? Nossa, diferenciado, cara. Dá uma, né? Dá uma chuteada ali na manteiguinha, no pão fica gostoso isso aí, hein, cara. Dá pra comer assim já, inclusive. Desse jeitinho aí, que ele jogou aí, dando umas duas tostadinhas de cada lado, já dá pra comer. Pô, é bom demais, cara. Tô tentando entender ainda por que ele tá com aquele pedaço de pão gigante ali. Os hamburguinho gostoso. Ô, mano, poucas coisas têm um cheiro tão bom quanto carne quando você acaba de colocar na panela. Tá ligado? Quando a panela tá quente assim que você coloca a carne que faz tá ligado? Mano, o cheirinho que sobe na hora é muito bom, cara. É muito bom, velho. Ah, ele vai fazer um hambúrguer com aquela... com aquele treco, é isso, então? Aquele vai ser o real hambúrguer. Ele vai fazer, tipo, vários hambúrgueres e vai colocar dentro daquele hambúrguer? É tipo isso? Ah, mano, isso aí é cebola, velho? É uma cara já estragou pra mim, velho. Nossa senhora, o tanto de cebola. Tem mais cebola do que qualquer outra coisa, mano. Que horror, velho. Já perdi totalmente a fome, mano. Porra, é sem cebola o meu, seu desgraçado coreano nojento. Eu falando que o meu é sem cebola, o cara faz todos com cebola. Vira um hambúrguer de cebola, no final das contas. Mano, eu não gosto de cebola, velho. Estraga toda a experiência, tá ligado? Tipo, se a pessoa gosta de cebola, beleza. Mas se a pessoa não gosta, acabou. A vida da pessoa acabou naquele momento. Porque não tem como ignorar a cebola. E você não vai abrir um hambúrguer desse tamanho pra tirar a cebola, tá ligado? Você vai não comer. Tem que botar mais cebola, tem que colocar mais cebola no seu cu. Eles gostam de tempero. Cebola é pra dar mais sabor. Cara, não precisa, velho. Não precisa. Tem coisa que só não precisa. Já tá bom o sabor. Já tá gostoso, já. Na minha, né? No meu hambúrguer. No meu hambúrguer já tá bom. Não precisa de mais gosto, não. Ou será que é preciso de mais gosto ruim? Cara, essa carne desse jeitinho aí que tá aí, ó. Mano, só virar de um lado do outro. Não precisava de cebola, cara. Já ia tá maravilhoso, mano. Nossa, já ia tá maravilhoso, velho. Vai não, ó lá. Tem que enfiar a cebola pra caralho no bagulho. Lá vai ele virar o treco. Ai, mano. Puta que pariu. O que vocês estão vendo? A gente tá vendo um cheeseburger gigante da Coreia. Cheeseburger gigante da Coreia. Cheio de cebola, aliás. Olha o tanto de cebola que esse mano colocou aí nessas porras dessas carnes. Ah, mano. Eu não vou conseguir não ficar puto com esse cara tendo colocado cebola, cara. Eu tava tão empolgado, tava tão animado, tava tão tipo... Nossa, gostoso. Pá, vamos comer. Aí o cara meteu essa cebola aí eu perdi totalmente o ânimo de ver. É x-cebola isso aqui, sim. Eu tenho certeza que se você fosse comer esse hambúrguer sem saber que tem cebola, você devoraria sem dor. Tu quer muita pica, mas não sabe pedir. Não, cara. Não é. Eu realmente não gosto de cebola. É a mesma coisa de eu falar pra você. Cara, se você é gay... Aí você fala, não. Aí eu falo, ah, mas se você fosse comer o cu de uma pessoa numa madrugada bêbado, você não saberia que é o cu de um homem. Mas isso não faz você gostar de cu de homem, tá ligado? Entende o que eu tô querendo dizer? Eu não gosto de cebola. O gosto eu ia saber que é cebola. Eu ia comer e ia falar, mano, isso aqui é cebola. E não ia querer comer. Talvez se eu tivesse esfomeado pra... Ai, picles ainda. Ai, mano. Caralho, cara. Picles ainda, mano. Aí o idiota do chat vai falar, Ei, se você fosse comer e ninguém falasse que tem cebola e picles, você ia devorar igual. Não ia, irmão. Não ia. Eu não ia. Eu ia perceber, entendeu? Eu sou o tipo de pessoa que percebo. Porque eu não gosto. A pessoa que não gosta, ela percebe. Nossa, ele fez dois pedaços de bagulho. Meu Deus, que bagulho doido, velho. Esse vídeo é sobre o quê? Esse aqui é um cheeseburger da Coreia. Porra, picles não é ruim? Cara, não é ruim. Mas eu acho ruim. Entendeu? Eu acho ruim. Eu tô falando pra mim. Eu tô falando pra vocês. Vocês podem gostar, tranquilo. Eu que não gosto. Cara, minha opinião. Minha opinião. Vocês podem não concordar. Vocês são livres pra não concordar. Mas eu, Gabriel, preferiria muito, mas muito, mas muito mais que ele não tivesse colocado a cebola e tivesse colocado bacon. É só eu. Não, eita porra. É só eu. Eu sou o chato. Eu sou. Nossa, Gabriel. Você é muito chato. Não sei o quê. Pá. É só eu que ia preferir. Que em vez de ele não meter essa porra dessa cebola, ele metesse um bacon. Precisa ser cebola. Tem que ser cebola. Não pode ser outra coisa. Não tem como não colocar. Tem que colocar. Tipo assim, se não tiver a cebola, não pode comer. É isso que eu tô querendo dizer, tá ligado? Eu não curto a cebola em si. Eu não gosto da cebola. E não precisa pôr. Se você não vai pôr no seu, beleza. Mas eu não vou pôr no meu. Esses picos ainda dá pra foder tudo de vez. Eu ia ter que... Mano, pior que nem dá pra abrir o hambúrguer pra tirar a cebola. Porque a cebola tá grudada na carne. Ainda meteu ketchup ainda. Mano, porra, ketchup. Se você faz isso aí na França, eles te batem. Você tá ligado, né? Rapaziada aqui do chat deve saber. Na França não existe ketchup. Não pode colocar ketchup. Mais cebola ainda. Não, não tá bom de cebola não, amigão. Não tá bom de cebola não. Não tá bom, viu? Não tá bom. Você reclamou de cebola, mas toma cebola aqui, ó. Toma aqui. Toma aqui. Você não quer cebola? Então toma sua cebola aí. Porra, mano. Aí é sacanagem. Ele tá fazendo de propósito. Ele tá vendo a live. Esse maluco, ele deve tá vendo a live e ele... Mano, que desgraça. Tá, onde é que você vai? Você vai colocar cebola nessa batata também? Eu não duvido. Do jeito que você é doente... Eu não gosto de queijo, mas como... Porque eu não odeio queijo. Ele conseguiu estragar a batata. Mano, você tem noção disso aqui? Eu nunca vou comer na Coreia na minha vida. O cara conseguiu estragar as batatas. Olha isso. Era uma simples batata frita que era só jogar um salzinho e dale. Era só isso. Era só jogar um salzinho e amassar inteiramente essa batata. O cara conseguiu estragar a batata. Mano. Véio. Esse cara é lunático da cabeça. Esse cara é maluco. Mano, isso aí pra dar um bagulho errado. Isso aí pra dar um bagulho errado no seu estômago. Ah, não. Ele deixou uma batata ali. Ele deixou uma batata sem nada ali. Ele fez uma porção de batata com os trecos e uma sem, né? Vamos ver por dentro. Por dentro vai ter ficado uma maravilha. Pra quem gosta de cebola e picles, olha aí, ó. Delícia. Infelizmente, a cebola e o picles iam estragar a minha vibe de comer. É tipo assim, ó. Vou tentar dar um exemplo pra uma rapaziada que tá... Ah, Gabriel, vai tomar no teu cu. Ah, não sei o que. Você é mó frescureta. Eu tô falando o seguinte. Supondo que você vai pegar uma mina bonita. Bonita. A mina bonita, mano. Top, assim. Tipo, oito. Oito de dez. A mina bonita, assim. Fora do... Você não acha todo dia. Beleza. Só que... E ela é proporcional a esse hambúrguer aqui, ok? Oito de dez aqui é proporcional a esse hambúrguer. Só que a cebola e o picles, pra mim, estraga tanto quanto se a mina tivesse fedendo a bosta. Entendeu? Pra mim, é como se ela tivesse fedendo a bosta. É igual, tipo assim, mano. A mina cagou antes de ficar com você. Ela não limpou direito. Você foi ficar com a mina, a mina cagou, não limpou direito e você tá ficando com ela, só que você tá sentindo o cheiro de bosta. Ah, eu ia amassar igual. Beleza. Só que você vai falar que não estraga. Você vai falar que não. É normal. Improvável. Cara, então você provavelmente nunca transou na sua vida, mano. Como que é improvável? Você vai falar que nunca na sua vida você ficou com a mina, que ela tava de quatro e tinha um cheiro estranho. Porra, você tá transando com boneca de plástico, então. Você tá transando com boneca de plástico, porra. É um ser humano na sua frente. Você vai falar que não, nunca fiquei com a mina com bapho. Nunca fiquei com a mina suada. Nunca fiquei com... Porra, você não tá ficando com ninguém, então. Você pode falar que eu pegava ainda, mas você vai falar que é a mesma coisa. É a mesma coisa de uma mina limpinha. Entendeu? É isso que eu tô querendo te dizer. Tipo assim, pra mim, eu prefiro a mina limpa. Do mesmo jeito que eu prefiro o lanche sem cebola.